E falando em vacina, vamos ver agora como estão os números da vacinação contra a Covid-19 pelo país aqui no telão. Até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e municípios 42.956.226 doses. Desse total foram aplicadas 21.960.953 doses. A gente pode ver que as pessoas vacinadas com a primeira dose somam 16.910.830 e as pessoas vacinadas com a segunda dose somam mais de 5 milhões de pessoas que já tomaram essa segunda dose. Esses números você pode acompanhar pelo site localizassus.saude.gov.br.